Eu assumo completamente esta noção do risco que é ser-se um artista. A arte é para ser mostrada, não é? Para ser guardada, não é? É toda uma série feita em cima dos pigmentos naturais que encontro na natureza. O ponto de partida é a cultura tradicional. Olé, António Olé. A exibição nos canais TVCine. A exibição nos canais TVCine.